A pobreza e a miséria são com certeza dois dos maiores problemas do mundo moderno. Enquanto uns tem tanto, outros não tem literalmente nada. E isso não acontece apenas em países subdesenvolvidos. A pobreza existe em todos os lugares, mesmo que de formas diferentes. Quando olhamos algumas celebridades vivendo suas melhores vidas, cheias de luxo, dificilmente imaginamos ou pensamos como foi a vida daquela pessoa antes de conquistar tudo o que tem atualmente. A verdade é que mesmo os ricos e famosos nem sempre foram desse jeito. Várias celebridades já foram muito pobres. Então galera, fica aí que hoje eu vou mostrar para vocês 10 celebridades que já foram muito pobres. Assista até o final porque você nem imagina quem vai ser o número 1. Então galera, eu sou o Diogo e em nosso canal você vai encontrar várias curiosidades do mundo dos famosos, notícias, casos criminais, entre outras coisas. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nossos próximos vídeos e a palavrinha-chave de hoje vai ser essa daqui que está aparecendo aqui. Lembrando que quem comentar eu vou deixar meu coraçãozinho e talvez um comentário, hein? Então é isso, bora lá! Número 10. Mark Wahlberg O ator é o mais novo de 9 irmãos. Quando era criança ele morava em um apartamento de 3 quartos com sua família. Aos 14 anos ele largou a escola e entrou para uma quadrilha. O Wahlberg foi preso várias vezes, até que um dia ele viu um anúncio que mudou a sua vida. Número 9. Sarah Jessica Parker Nossa eterna Carrie Bradshaw é considerada um ícone de estilo até os dias de hoje. Mas a estrela de Sex and the City era muito pobre quando criança. Ela e seus 7 irmãos conseguiram sobreviver graças à beneficência pública. Número 8. Jay-Z O rap é um dos mais famosos do mundo e atualmente é bilionário. Mas muito antes de tudo isso acontecer, Jay tentava se virar como podia nos subúrbios do Brooklyn, em Nova York. Ele até teve contato com entorpecentes e começou a vendê-las para ganhar dinheiro. Número 7. Jennifer Lopez Jennifer Lopez sempre frisa que veio do Bronx, de Nova York. E todos sabemos que ela não teve uma vida muito fácil e cheia de riquezas. Quando ela deixou seu bairro de origem para continuar sua formação como bailarina, ela não tinha dinheiro para pagar seu aluguel. Por conta disso, ela dormia no estúdio de dança. Número 6. Halle Berry Impossível não nos lembrarmos imediatamente de Mulher Gato quando vemos a atriz. Mas ela nem sempre foi rica. Depois que seus pais se separaram por conta de violência doméstica, Halle e sua mãe tiveram que morar em um albergue. Número 5. Justin Bieber A mãe de Justin era adolescente quando deu à luz a ele. E o pai não era uma figura presente na infância do cantor. A família tinha pouca renda, por isso Justin nunca pôde frequentar nenhuma escola de música. Tudo que o cantor aprendeu foi sozinho. E por ter uma origem humilde, Justin sofreu bullying na escola. Número 4. J.K. Rowling A autora da saga Harry Potter era uma mãe solteira cheia de dificuldade para pagar as contas no fim do mês. Ela se separou do marido porque sofria abusos e maus tratos. E um dia, em uma cafeteria, começou a dar a vida à sua imaginação. Número 3. Demi Moore A infância da atriz foi muito difícil. O pai dela abandonou sua família antes do seu nascimento e sua mãe era viciada. Por conta dessa situação, entrava bem pouco dinheiro na casa da atriz. Número 2. Jim Carrey Quando o ator era criança, o seu pai perdeu o emprego e toda a sua família teve que morar em uma barraca de acampar no jardim de um parente. A situação era tão crítica que, aos 15 anos, Jim largou a escola para poder ajudar a família. Número 1. Leonardo DiCaprio O ator já disse em entrevista à revista Los Angeles Times que morou em um bairro bem pesado na cidade, cercado de garotas de programa e criminosos. Mesmo que a mãe de DiCaprio trabalhasse, a sua família não tinha dinheiro suficiente. Ele chegou até a falar o seguinte, abre aspas, Eu nunca me droguei. Eu vi o que as drogas causavam desde que eu tinha 3 ou 4 anos. Então é isso, galera. Gostaria de saber que esses famosos já foram muito pobres e hoje com certeza são exemplos de vida? Quem que você lembra que também era muito pobre e hoje ostenta uma vida de riqueza? Comenta aí embaixo nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e fique à vontade para compartilhar esse vídeo com todos. Até a próxima. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí